Sabem uma joia rara? É um diamante. É maravilhoso, diamante, a palmeira diamante que nós temos aqui, Lucas. Gente, é uma palmeira que ocorre na Península Malaya, Borneo e Sumatra. É a Johannisternismania altifrãos. É uma palmeira bem rara, tem poucos exemplares no Brasil ainda. E aqui no Inhotim tem alguns. Ali atrás tem um grupo delas, depois o Apolo pode mostrar. E essa ainda não é a maior de todas, a gente vai passar perto dela, da maior. E a Apolo, ela é rara porque na natureza, com essa folha imensa aqui e folha única, sem recortes, ela é muito utilizada para construções populares. Ela faz tanto telhados quanto paredes das casinhas da população mais necessitada. E como ela não tem mais folhas adultas nos exemplares existentes na natureza, não temos mais frutos. E por falta de sementes ela está entrando em extinção. Por isso é tão importante a presença dela aqui ou em qualquer lugar que a gente possa plantar. Eu já plantei a minha, tá? Ah, ia perguntar isso. Já plantei, Lucas. Isso aí. Tá? M wanna é? M wanna be ok? M wanna be, muito cheiro.